Mãe Oh minha mãe tão querida Mãe Pois tu que me deste luz Vem comigo eu convido Agradecer a Jesus Mãe És a flor que me abre o show Com um perfume belo e puro Oh minha querida mãe Mãe Estou no teu coração Eu sinto um amor seguro Por isso te amo também Mãe Que no teu ventre me carregaste Nove minutos comigo andaste Eu já ouvia a tua dor Mãe Sofraste-te tanto para eu nascer Sentias a dia ao ventre ter Assim como meus avós Mãe 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 Tchau, tchau.